Na edição de ontem do Balanço Geral, falamos sobre as diversas perguntas enviadas aqui no nosso dia a dia por condutores que trafegam ali pela BR-116. Eu falei isso hoje na abertura aqui, né? Quanto a esses painéis aí, olha lá, fiscalização eletrônica, atenção, ponte em obras, velocidade máxima 20 km barra H, 20 km por hora. Aí a gente estava falando desses painéis instalados aí na cabeceira da ponte São Raimundo, até pediu o Zé Luiz Ramos, a imagem dele não é, Jairão? Zé Luiz Ramos para ir lá, ele estava no ao vivo com o Tomás, ele fez isso para a gente, olha, ele está passando na ponte, porque está tendo intervenção aí, a informação que eu tive que a intervenção, ela tem sido feita embaixo, embaixo da ponte, né? E então tem funcionários trabalhando aí, né? Volta para mim por favor aí, Wellington, anota, por favor. Eu pedi ao Zé que atravessasse a ponte e voltasse, né? Para mostrar para a gente sair. Aí a gente falou desse caso aqui ontem, né? Mostramos, pediu o Zé para fazer essas imagens aí sobre esses painéis e a dúvida dos usuários é se estão sendo multados ou não, né? Quando passam acima de 20 km por hora. Quero agradecer aqui o Arley, o Arley é fera, né? O Arley Sobrinho e a Dani Werneck, minha retaguarda da produção aqui, nossa produção fez contato com a Eco Rio Minas, que nos respondeu em nota, né? Abre aspas para eles aí, ó. Os painéis luminosos que indicam a velocidade do veículo foram instalados em caráter educativo para conscientizar os motoristas sobre as restrições ao tráfego durante o período de obras da ponte sobre o Rio Doce em Governador Valadares. Então tá aí a explicação. A concessionária ressalta ainda na nota que é importante que os motoristas mantenham a velocidade em até 20 km por hora para evitar a sobrecarga da estrutura da ponte e manter a segurança tanto dos usuários que trafegam na via quanto dos profissionais que trabalham na manutenção, né? conforme orientação de especialistas, consultores da concessionária. A gente fecha aspas. Obrigado, Zé Luiz Ramos, Tomás, que fizeram essa imagem para mim. Então, não está sendo multado, né, Jairão, pelo que a nota diz, mas é importante obedecer o limite de 20 km, porque se tem profissional trabalhando, é para evitar uma sobrecarga, né? É para evitar um acidente. Então vamos conservar isso aí. Então dá a explicação. Obrigado a nossa audiência que manda mensagem. A nossa audiência é cidadã, né? Ela se interessa por coisas de cidadania. Isso é muito bom.